O que vocês acham aqui? Vamos aqui com um papil Vamos lá Pode comentar aqui nesse vídeo Pode estar aqui no canal E deixa aqui no comentário O que é que está aqui? Me fauna Me fauna Me fauna Se youngest Me fauna Me fauna Olha ali, o chão Sim, não se vê Vamos aqui Tá beğen comigo. Não, tá tuned. Ele não está gravando. Ele trabalha com um desfile. Desfile. Ele vai ficar com um fogo. Desfile. Mas a gente não está gravando. Ele vai ficar com um desfile. Vai ficar com um desfile. Tchau, tchau, tchau 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 Você é o Verde ama Boa Eu não vejo assim Ah! 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 Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.